Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como ter Robux Grátis, isso mesmo. Então bora lá, gente. Primeira coisa, eu já fiz um vídeo desse no canal, né, mas tudo bem. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é deixar o like e se inscrever no canal. Então bora lá, gente. Temos aqui várias opções de como você receber Robux Grátis. Então bora lá. Primeira opção é você jogar esse jogo aqui, olha, que ele é muito bom pra você ganhar Robux, que o nome é Hacked It. Ele é muito bom, gente, porque você pode gravar vários vídeos diferentes e as pessoas vão doando, se gostam do seu vídeo ou não, do seu conteúdo, né, vão dando coraçãozinhos e vão doando Robux. Temos também a Please Doa Art Martes, que é um jogo muito legal que você monta na sua barraquinha e você pede doação e alguns jogadores doam Robux pra você. Temos também aqui, ó, o Please Doa Artes, que é um jogo também que é... Você vende produtos, no caso, né, e aí você vende e você ganha também Robux dessa maneira. Temos também esse jogo aqui, gente, que é o da Artista, que é, gente, você cria várias artes pra você... Eu tirei uma foto, tá, gente, mas desculpa. Que você cria várias artes pra você, no caso, né, gente, você cria artes... Desculpa, tá, gente? Você cria artes aqui, artes, né, qualquer artes, e aí você... As pessoas pagam pelas suas artes, então bora lá testar todos esses jogos. E vamos ver, né, gente? Primeiro eu vou no Please Doa Artes, que no caso copiou, não sei quem copiou quem, mas... Vamos lá. Bora lá entrar, então, né, gente? Sua câmera vai ficar de lado, né, mudar aí, gente, uma coisa. Deixa eu abaixar meu telefone, gente, que aí vocês conseguem ouvir minha voz. Bom, vamos lá. Aqui tem várias barraquinhas, vocês estão vendo? Olha, tem essa daqui também, e aí você vai chegar perto dela e vai estar aqui doar. Você vai apertar, e aí, se você quiser, você pode doar pra alguma pessoa, né? E Robux falso, no caso, que é o meu, eu tô com Robux 17.587, e agora tá aumentando. Vocês estão vendo ali? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu esticular. Ah, eu vou fazer um quadrado, meio que um quadrado, né, gente? Aqui, ó. Aqui. Eu estou recebendo cada hora um pouco mais de Robux, né? Que é, eu tô já com 18.000 Robux. E aí você aperta doar Robux falso. Que é, você vai doar vários Robux, né? No caso. Vamos supor, eu quero doar 100 Robux nessa barraquinha. Eu vou colocar 100 aqui, e aí eu vou... Gente, desculpa pelo barulho, que provavelmente tá fazendo barulho da rua. Doar. Coloquei, eu doei 100, no caso, eu fiquei com menos ali, não sei se vocês repararam. Mas agora eu vou colocar uma bancada pra mim, claro, né? Você vai, então, vir em uma dessas barracas, e vai colocar Reinviticar. Reinviticar. Pronto. Aqui está a sua barriga. Seu estande. Você vai escrever um texto, se você quiser, não sei, né? Se você quiser, você vai escrever um texto, né? No caso. Gente, eu não sei o que é isso do nada no jogo, gente. É sério. Quando eu entrei, não tinha acontecido isso, mas tudo bem. Então, essa é a barraca. Esse é o famoso doarte... É... Eu esqueci o nome, gente, mas é doarte alguma coisa. Eu já estou com 22 mil Robux, e cada hora está aumentando mais, porque várias pessoas estão doando Robux pra mim, né? Então, bora pro próximo jogo, né, gente? Vamos lá. E vamos lá. Agora, o próximo jogo que eu vou mostrar pra vocês, que é o Hack It. Então, bora lá entrar nele. Gente, ele você pode gravar vários vídeos diferentes, como eu te falei, né? É... Vários vídeos diferentes ganhando Robux... Robux, apertando vídeo. Vamos lá. Você consegue apertar aqui, olha, deixa eu clicar aqui pra vocês. É... Vocês conseguem apertar em Avatar e mudar a sua roupa do jeito que você quiser. Você também contém a opção de ver o seu perfil, que no caso você pode ver os vídeos que você fez. E você pode ver o vídeo de outras pessoas também. Vamos lá ver? Bom, gente, primeiro aqui eu vou apertar no Avatar aqui, né? Que você pode decorar a sua boneca sem nem precisar apagar nada. Então, você vai decorar aqui. Eu vou colocar uma roupa qualquer só pra mostrar pra vocês, né, como faz. E deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar um boné assim. Eita, gente, esse boné nem aparece. Eu vou colocar qualquer roupa, mas também não é tão, né, ruimzinha. Vou colocar essa capa amarela, por exemplo. E vou colocar uma roupa de palhaço, por exemplo, também. Pronto, coloquei. Agora você vai em perfil ali em cima e vai ver quantos likes você tem. Eu tenho 11 likes, por exemplo. Porque eu comecei a jogar esse jogo faz pouco tempo, né? E eu gravei vários vídeos diferentes, né? Com a minha irmã também, Lorena. Que no caso foi esse vídeo aqui que eu fiz, né? E eu já dei like no meu próprio vídeo mesmo. Quanto mais recebido de like você der, mais doação você vai ter. Aqui eu também gravei, olha, gente. Toda hora eu vou passando pro lado, ó. A gente vai mostrando os vídeos. Agora ali em assistir, você vai ver outros vídeos de outras pessoas pra você ter algumas ideias e tal. Aqui. Vamos lá. De like ele tem mil likes, né? E aqui embaixo, tá vendo que ele tá com robux? Então. Por exemplo, se você quer doar pra ele, vamos supor... Deixa eu ir lá pro fundo. Que ele colocou uma quantidade muito grande. Mil robux. Dez mil robux. Você pode apertar aqui. E vai aparecer aqui como se fosse comprar. E aí você compra. O tanto de robux que você quiser colocar ali, você coloca. E aí ele gravou vários vídeos também, olha só. Vários vídeos legais que ele fez. E deu certo. Não só dele, como tem de outras pessoas também que você pode clicar e doar o seu robux pra eles. Ou eles doarem pra você e vice-versa, né? Temos aqui também vários outros vídeos, olha só. De várias outras pessoas que você pode dar coraçãozinho. Por exemplo, nesse eu vou dar coraçãozinho. Gente, ele tem duzentos corações, sério. Ele tá muito famoso na Hack It. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem outras pessoas também que, por sinal, fazem outros vídeos. Eu vi uma menina, gente, que ela tem muitas pessoas doadas pra ela. Mas tudo bem. Vamos pro próximo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como gravar, né? Gente, pra 60 segundos você tem que comprar. É uma compra, né? Mas eu não vou comprar porque eu não acho necessário. Aqui, gente. A pessoa famosa que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha como ele tá. Vou gravar um vídeo com ele só pra ver se eu deixo o like mesmo. Vamos lá. Coloquei aqui, gente. Olha só. Eu posso gravar com um emote, por exemplo. Olha, não aparece essa parte aqui, tá? Ó, um emote. Ou uma dança, por exemplo. Eu gosto mais da 8, mas... Vai de vocês escolher qual dança vocês querem. Bom, tem todas essas danças aqui, né? Olha só que legal. E acabou o meu tempo. Então, agora eu posso colocar um som, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês um som aqui. Ó, vamos ver esse som aqui. Deixa eu aumentar um pouco o telefone. Pra vocês conseguirem ouvir. Vocês provavelmente não vão ouvir minha voz por causa do som. Ó. Coloquei essa música no meu vídeo. E agora é só eu colocar o seguinte. Eu posso escrever alguma coisa na postagem. Mas eu não vou escrever nada. Pois eu não tenho nenhuma legenda pensada agora. Fui no meu perfil e aí eu postei outro vídeo. Que eu vou dar like no meu próprio vídeo, né, gente? Não soubebi, soube-se nem nada. E esse é o segundo jogo que você também pode usar para poder gravar vídeos. Eu também fiz aí, é... Dando malta pra roupa de pessoas e tals, né? Bora lá, então, pro próximo. Que é da pintura, gente. Sim. Vamos mostrar agora pra vocês o jogo da pintura. Que é também outra forma de você conseguir ganhar Robux. Gente, esse vídeo vai dar muitos minutos. Tô até vendo. Você tem várias formas, gente, de ganhar Robux hoje em dia. Eu vou mostrar outra técnica também, que não é jogo. E sim, é uma coisa no Google, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeiro você entra aqui dentro do jogo, né, certo? E aí, gente, olha só. Tá vendo que tem algumas barraquinhas ali? Não barraquinhas, mas sim uns quadros. Algumas pessoas já pintaram aqui os quadros e... Vamos perceber que, ó... Vamos supor... Dicas de pintura, no caso, né? Você pode vir aqui também, olha... Valor de Robux. Eu aperto ali e dou Robux. Olha aqui, eu comprar... Pronto. Esse daqui está vendo. Tá vendo que tá mostrando aqui em cima? Então. Eu posso comprar essa... Essa pintura, no caso, né? Eu... Você pode vir aqui e estabelecer em uma pintura, por exemplo, olha. Pronto. Você edita aqui e coloca do jeito que você quer. Por exemplo, eu vou deixar assim, feito. Aqui está o modelo. Você vem aqui, adicionar artes e aperta em quadros. Qual quadro você quer e você vai começar a pintar. Aí você aperta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aperta aqui e vai começar a pintar, né, gente? Não precisa apagar, tá? É porque ali eu apertei pra ter mais cores, né? No caso. E esse é o terceiro jogo que você também pode ter a possibilidade de conseguir Robux grátis. Bora lá pro próximo, né, gente? Vamos pro próximo jogo que você também pode conseguir Robux grátis. Esse daqui é outro jogo que você também pode conseguir Robux grátis. Que, no caso, é Please Donut. Esse é o mais famoso de todos, gente. Sim, ele é o mais famoso de todos. E também eu já joguei ali minhas irmãs também. Então, é um jogo que você provavelmente vai ganhar Robux. Vamos lá. Primeiro você entra aqui, certo? No jogo, né? Meu telefone tá meio lento, gente. Me desculpa. Vamos lá. Você entrou aqui no jogo, gente. Ele trava um pouquinho assim mesmo. Porque é um jogo que muita gente joga. Então, é normal tu gravar. Vamos lá. Você pode... Todas essas... Essas... É... Please me... Desculpa, menininho. Agora não. Tô gravando. Bora lá, então, gente. Tem todas essas barracas aqui livres pra você. E eu vou mostrar uma barraca, por exemplo, né? Que, no caso, é desse menino aqui. Eu não sei de quem que é. O nome, não sei. O nome dele é... Não posso mostrar o nome. Ele já ganhou com esse joguinho, gente. 675 Robux. Sim, ele ganhou 675. Eu já ganhei 29 Robux com esse joguinho. Só que eu... Né? Vamos lá. Você pode apertar aqui e passar esse jogo, né? No caso... Aqui, ó. Você compra o jogo, mas no caso eu não vou comprar, não vou doar nada. E eu também tenho uma barraquinha pra mim. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem, ó. Você vem aqui e fica em pé. E aqui, essa é a minha barraquinha, galerinha. Sim, essa é a minha barraquinha. Então, esse é o quarto modo de como você consegue ganhar Robux grátis. Outro modo também, né, gente? Agora eu tô mostrando vários jogos pra vocês, mas no último vídeo eu mostrei como desativar pra você conseguir ganhar Robux grátis. Só que eu esqueci de falar uma coisa, gente, naquele vídeo. Naquele vídeo, você desativa pra ganhar esse Robux aqui. Se você não desativar aquilo lá, provavelmente você não vai ganhar Robux. Entendeu? Esse que eu não expliquei naquele outro vídeo, gente. Eu esqueci, não sei. Vamos lá. Aqui eu já fiz todos os jogos no caso, né, gente? Esse daqui de milhões de Robux é mentira, tá? Não recomendo jogar. Mas bora pro próximo. Bora lá, gente. Eu vou entrar aqui no Google e você vai escrever assim, olha. Meus Robux. Isso, você vai escrever isso. Meus Robux. Não escreve Robux grátis porque provavelmente não vai aparecer. E você vai apertar nesse site aqui, ó. Aqui, gente. Você vai apertar nesse site aqui e vai aparecer uma manual de como você fazer isso, de ter Robux grátis ou simplesmente fazer isso aqui. Eu li essa parte e consegui desativar aquilo lá pra ganhar Robux. Bom, tem todas essas partes aqui. E aí você coloca, esse artigo foi útil? Sim, foi útil. Como eu mostrei no outro vídeo, né? Você aperta esse daqui e vai reiniciar aqui em cima. E você já vai poder desativar e ter Robux grátis. Sim, você vai poder ter Robux grátis. Agora, meus Robux 400, essas coisas aqui não precisam, tá, gente? Então, essas foram as formas que eu mostrei pra vocês de como ter Robux grátis. E se você gostou, deixa o like e se inscreve aí no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!